Olá, eu sou o Alisson, tenho 30 anos, trabalho no mercado financeiro e conheci a Karakiru no YouTube, assistindo os vídeos, né? Sempre tive essa curiosidade, né, de saber, né, como é que funcionava e tal, assisti os vídeos ali, tinha essa vontade e até que trouxe, até que dei essa oportunidade, eu vim numa consulta e não só no intuito de trazer um ato preventivo e tal, para o futuro, mas aqui eu descobri algumas coisinhas que me trouxeram a sequenciar esse tratamento, né? Então, inicialmente, na avaliação, a gente descobriu, basicamente, que eu estava meio torto, né? E tudo por conta de uma lesão que eu tive, um entorce de tornozelo, alguns anos antes, jogando futebol, né? E, a partir dali, a gente conseguiu fazer um tratamento, inicialmente ali, semanal, passamos a ser quinzenal, uma vez por mês e até o momento atual que eu estou fazendo essa manutenção aí, uma vez por mês aqui com a galera. Fala, galera! Aqui é o Jorge. E aqui é o Rodrigo Gardenal. E a gente tem uma novidade muito especial para vocês. Todos vocês sabem que a Queroquiro Hoje é a maior rede de clínicas de quiropraxia do Brasil. E nós vamos inaugurar a primeira unidade da Queroquiro do interior paulista em Piracicaba. E eu vou estar lá para atender vocês com o maior prazer. Lembrando que hoje a gente tem sete unidades aqui em São Paulo, uma no Rio de Janeiro e estamos abrindo a primeira em Piracicaba, interior de São Paulo. Então, deixa nos comentários aonde vocês querem que a Queroquiro inaugure novas unidades. A gente tem um link aqui embaixo na descrição dizendo para vocês poderem agendar a sessão de vocês. É só clicar e agendar. É isso e bora para o vídeo. Fala, galera da Queroquiro. Aqui é o Rodrigo Gardenal e hoje estou aqui com o Alisson, meu brother. Valeu por ter vindo. Tamo junto. Cara, o Alisson, ele está aqui para dar um testemunho para vocês, porque ele é o paciente modelo. É o cara que procurou a Queroquiro através dos vídeos e tal, porque ele já buscava na época fazer uma prevenção e tal. Como ele falou, a gente foi descobrindo algumas coisas durante o processo, mas ele melhorou para caramba, seguiu todas as orientações que a gente passou e hoje está aí, fazendo manutenção. E é aquele paciente que dá gosto de atender, porque ele chega depois de um mês e fala, Ei, como é que você está? Fala, estou bem, estou zerado. Entendeu? É verdade ou mentira? É legal, é isso mesmo. Beleza. Isso me trouxe uma consciência corporal muito grande. Show. Eu acho que o sequenciamento ali das sessões fez com que eu observasse melhor o corpo, identificasse aqueles momentos que eu sentia um pouco mais preso, mais estresse e tal. Então fica mais fácil até para trazer aqui para o nosso dia a dia. E se você tivesse lá atrás feito só a sessão da avaliação e não voltado nunca mais, o que você ia achar da criopraxia? Não, primeiro, como eu tinha essa vontade muito grande, a primeira experiência foi legal. Desde a recepção até a avaliação em si, o processo é bem bacana. E aí quando você entra nos ajustes, aquele receio, aquele medo que a galera tem, ele vai embora. Show. Então ali já gera um despertar seu de que você quer mais. Legal. Só que, assim, daquilo tudo que eu identifiquei que poderia melhorar, talvez se eu não tivesse continuado, hoje eu não estaria nessa evolução tão grande, né? Exato. Faz diferença você ter esse acompanhamento mais frequente no começo, para você ir se percebendo e depois a gente vai se passando para você começar a ver o tanto que você vai conseguindo ficar bem sozinho, né? Exatamente. Show. E o Alisson é um cara que curte muito jogar bola, né? Sim, toda semana estamos lá. E não só o futebol, né? Atividade física em geral, assim, pratico diariamente. Ótimo. E isso me ajudou bastante, principalmente em academia. Sim. Às vezes, dependendo do exercício que você vai fazer, você sente uma certa limitação e tal, e com aquilo você ganha um pouco mais de mobilidade. E aí, até mesmo quando você sente essas dificuldades, por você já ter essa experiência de ir identificando esses probleminhas, você já compensa um pouquinho mais, você pega mais leve. Você já começa a, você sozinho já prevenir, né? Exato. Você já começa a criar uma consciência legal. Pô, que legal, bacana. Eu atendo muitas pacientes aqui que adoram jogar futebol, o famoso atleta de final de semana, né? O pessoal fala, ah, o futebol machuca, ah, faz mal e tal. De fato, machuca, tem muito impacto se você não fizer um preparo pra isso, né? Então, assim, o Alex tá fazendo da forma como eu gostaria que todos os meus pacientes que jogam futebol fizessem, entendeu? Então, faz musculação, regradinho, todos os dias você se prepara, prepara a musculatura, faz todo um acompanhamento pra você poder estar bem na hora do jogo. E não simplesmente ficou lá, trabalhando sentado, estressado a semana inteira, de repente vai querer jogar duas horas de futebol um dia só na semana, né? E é o que eu fazia antes, né? Eu tinha esses momentos, né? Tanto que eu descobri as dificuldades, os problemas que eu apresentava por conta de uma lesão no futebol. Sim. Então, foi uma torção de tornozelo e ali meio que descompensou tudo. Fora que trabalha no mercado financeiro, então é o dia inteiro trabalhando sentado, no futebol de computador, né? Toda uma questão de estresse e tal. Muitas vezes a gente se pega em posições que não são legais, né? Então, isso acaba desgastando bastante o corpo. No geral, né? Exato. Isso aí, cara. Então, hoje o Alisson tá aqui pra fazer o ajuste dele de manutenção do mês. A última vez foi mês passado, praticamente, né? Foi, foi. Então, como é que você tá hoje? Alguma coisa específica incomodando? Tranquilo? Tá bem tranquilo, né? Um pouquinho de lombar. Lombar, bem. Bem central mesmo. Tá. Acho que muito decorrido desse último mês foi bem puxado. Então, lombar tá pegando um pouquinho, pouca coisa. Sempre que tá na parte mais alta e tal, se tá um pouquinho mais preso lá do direito, né? Direito. Mas, fora isso, tudo tranquilo. Tornozelo, zerado. Zeradinho, sem nada a reclamar. Então, beleza. Isso aí. Bora ajustar. O Alisson tirou tudo do bolso, tranquilo. Beleza? Só esse aí. Só jogar ele pro ladinho pra não atrapalhar nada pra você deitar de barriga pra baixo, tá? Só deitar aqui o rosto aqui e as mãos lá na frente. Boa. Vamos ver como é que tá hoje aí. Relaxa bem, solta bem o corpo. Boa. Então, galera, o Alisson, ele é um paciente já antigo meu, que já tá fazendo manutenção. Então, é por isso que eu não tô fazendo nenhum teste, não tô fazendo nenhuma avaliação com ele. Se fosse uma primeira sessão de quiropraxia, ele não ia simplesmente chegar, conversar, dói aqui, deita na maca e vamos ajustar, entendeu? Tem todo um processo de avaliação antes pra gente saber se tem alguma contraindicação, se aquilo pode ajudar ou não. No caso dele, a gente já sabe que tá tudo certo, beleza? Então, vamos lá, Alisson. Respira bem profundo. Solta. Isso. Você pode deitar assim, você sente aquela pressãozinha na lombar? Sim, um pouquinho nessa região aqui, mais ou menos. Um pouco mais em cima, tá. Isso. Vamos lá, deixa bem relaxado as pernas. Isso. Aqui também. Boa. Diferençazinha aqui, ó. No lado direito. Pega lá, quando eu faço isso? Um pouquinho mais pra direita. Pra direita, né? É. É, eu preciso fazer um ajustezinho de quadril aqui, olha. Tá exatamente aí. Ok. Ok. Só. Tá. Boa. Vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Vou começar soltando um pouquinho sua musculatura com o hipervolt, tá? Como o Alisson malha bastante, é legal soltar a musculatura um pouco antes do ajuste, que ajuda a sair o ajuste mais confortável. A ideia do ajuste de quiropraxia é sempre o mais confortável possível de receber, eu não quero que o paciente sinta dor em nenhum momento, que ele esteja com medo. Então é muito tranquilo, a gente vai sempre avisando, informando o que vai fazer, o ajuste ele é pra ser gostoso de receber mesmo. Incomoda aqui? Não, tá tranquilo. Tá de boa? Tá. Maravilha. Vamos lá. Então a gente vai começar ajustando o outro do quadril, do lado direito aqui, o hílio, então deita de lado de frente pra mim. Vou já pôr ele aqui. Vamos lá. Isso. Deixa eu ajeitar um pouquinho diferente essa aqui e aqui no cotovelo. Boa. Vou descer esse joelho lá devagarzinho. Ojeando você aos poucos. Isso. A gente vai fazer o ajuste aqui, ó. Beleza? Uhum. Tá doendo alguma coisa? Não. Então vamos lá. Puxa, vai. Solta. Boa. Aí sim. Vire do outro lado aqui. Aí. Tranquilo? Tranquilo. Boa. Tava precisando, né? Esse soltou bem. Soltou bem. Solta aqui. Deixa aqui um pouco mais embaixo esse. Aí aqui, como a gente vai fazer uma um pouco mais alta, subir bem o seu joelho. Ó, já tá aí sozinho. Já deu esse da ladinha. Só a perna um pouquinho pra fora aqui. Tranquilo? Legal. Doeu alguma coisa? Não. Acho que dá pra ir um pouquinho mais, hein? Ó, puxa, vai. Solta. Aí, agora foi. É, barriga pra baixo. Tranquilo? Tranquilo. Boa. Alívio imediato. Maravilha. Soltou aqui? Soltou. É isso. Então, assim, esse segundo ajuste que eu fiz no Alisson, eu fiz a primeira, não cavitou, não fez o estalinho. E aí, eu decidi fazer de novo porque eu senti que a musculatura segurou um pouquinho antes. Não que eu esteja buscando a cavitação, mas dá pra perceber a hora que a gente chega no limite de movimento que a gente precisa na hora de fazer o ajuste. Então, o objetivo não é o barulho em si, é a gente alcançar esse nível de ângulo na articulação. E, às vezes, o músculo tá tão tensionado que ele trava antes. Por isso que é legal fazer quiropraxia quando você tá se sentindo bem, né? Pra fazer uma prevenção mesmo, antes de você tá com um problema. Porque se você chega aqui que você tá todo travado, com o pescoço sem conseguir mexer, tá com a ombar travada e tal, às vezes o músculo tá tão tenso que a gente nem consegue ajustar. Às vezes, é até contraindicado. Então, a ideia é que a gente vá soltando bem aos poucos, pra daí você tá num nível igual ele tá hoje, tranquilo, pra você poder ajustar numa boa. Isso aí. Vamos ver a torácica aqui. Essa aqui é aquela que é melhor de barriga pra cima. Vamos ver essa. aqui, ó. Vamos lá. Dá bem a transiçãozinha aqui. Vou virar as cabeças um pouquinho de lado. Ó, deixa bem solto. Deixa eu fazer um impulso aqui, ó, tá? Uhum. Solta bem. Boa. Tranquilo? Aê. Aê. Solta. Boa. Bora aqui, ó. Solta. Relaxa bem. Tá crocante hoje. Tá crocante hoje. Aí sim. Maravilha. Vou soltar um pouquinho aqui no trapézio. Tá forte? Não, tá tranquilo. Tá tranquilo. Tá. Vem de boa. Vamos lá. Barriga pra cima agora. Pode vir um pouquinho mais pra baixo. Isso. Você vai cruzar os braços aqui, ó. Isso. Fecha bem. Dobre os dois joelhos e apoia o pé na maca. Boa. Eu vou virar você de lado. Apoia a mão ali na cor. Você vai deitar em cima e soltar bem o peso, tá? Beleza. Puxa bem o ar. Solta. Solta. Aê. Boa. De boa? Tranquilo. Nossa. É isso aí. Vou fazer um pouquinho mais pra cima agora. Mesma coisa. Cruza de novo. Vamos lá. Virar aqui. Pode dobrar os joelhos. Isso. Puxa bem o ar. Solta. Relaxa bem. Aê. Aê sim. Boa. Veio crocante hoje. Hoje eu me preparado. Meio preparado. Guardou a semana inteira. Isso aí. Vamos ver a cervical agora. Vou soltar bem o peso. Vou soltar bem o peso. Relaxa bem. A cervical tá super bem, cara. Pouquinha coisa pra mexer. Vou fazer um ajuste mais embaixo aqui, ó. Uhum. Uhum. Vamos lá. Vamos subir um pouquinho aqui. Solta bem o peso. Você percebe um pouquinho mais restrito aqui, ó. Uhum. Então, ó. Fazer um pouquinho diferente. Bem solto. Relaxa bem a cabeça. Tranquilo? Tranquilo. Eu vou sentir bem ali, né? É, bem esquisito mesmo. E agora mais aqui, ó. Esse aqui está um pouco mais preso. É, esse lado é o que está puxando um pouquinho mais. Pega mais, né? Quando comparado. Solta bem o peso. Relaxa a cabeça. Uhum. E aí, esse tá tenso. Mesma coisa. A musculatura segurou antes. Então, a gente vai fazer mais um ovo. Tenta soltar um pouquinho mais. Solta. Aquilo que a gente sempre fala nos vídeos. Tem que trabalhar a favor do corpo. O corpo está segurando. Tem que dar um passinho para trás. Solta um pouco a musculatura e vai. Não deu para ajustar naquela seção. Vai ajustar na próxima. O corpo tem que estar receptivo para o ajuste. Não sinto dor, mas sinto que estava mais preso. Uhum. Vou tracionar um pouquinho aqui. Solta bem o peso. Relaxa aqui. Maravilha. Já foi, hein? Boa. Falou bem. É isso aí. Maravilha. Olha, a gente parou. Soltou um pouquinho a musculatura. Ele já conseguiu relaxar um pouco mais. Aí o ajuste sai mais tranquilo. Maravilha. Fechou. Vamos dar uma olhada nesse tornozelo aí? Bora. Vamos lá. De vez em quando eu faço alguns ajustes de manutenção no tornozelo também. Porque como ele está sempre trabalhando bastante no futebol. O futebol tem bastante mudança de direção e tal. Então é importante estar com a manutenção em dia. Mas o principal para ele é o fortalecimento que ele já faz na academia. Solta bem o peso. Vou puxar aqui, ó. Tranquilo? Tranquilo. Aqui, ó. Solta bem. Abaixo. Uou. Esse foi, hein? Esse foi. Aí. Mexe um pouquinho. De boa? Tranquilo, ó. Beleza. Olha, só. Senta de frente pra cá. Vamos fazer um ajustezinho no ombro. Só pra dar uma relaxada aqui. Você vai colocar a mão aqui no quadril. Leva o cotovelo lá pra frente. Isso. Eu vou estabilizar aqui assim. E aí você vai começar a fazer força pra levar o cotovelo lá pra trás. Aos pouquinhos. Vai lá. Força. Aí, boa. Pode relaxar. Solta bem. Boa. Está tranquilo? Vamos fazer a mesma coisa com esse? Aqui. Cotovelo lá na frente. Aqui, ó. Isso. Agora a força vai lá atrás. Aí, boa. Pode voltar. Doeu alguma coisa? Não. Tranquilo, né? Não. E o ombro não está zerado. Deixa eu ver isso com isso. A força não trabalha há bastante tempo digitando também, né? Com o computador direto. Então, se dá uma soltada aqui, ajuda também. Ó, relaxa. Solta bem o peso. Aí, ó. Boa. Tranquilo? Legal, hein? Agora aqui, ó. Solta bem. Mais uma. Aí. De boa? Tranquilo. Tranquilo. Maravilha. Vamos soltar um pouquinho mais aqui os trapézios agora. Coloca essa mão para trás, assim, ó. Toma a mão para trás. Isso. Para a gente abrir mais aqui. O pontinho ali da lombar está melhor? Está bem melhor. Boa. O que eu estou falando? Não são incômodos que atrapalham o dia a dia, né? Eles são bem pontuais, mas parece que a questão de já conhecer, né? Sim. De saber o que está pegando, o que está sentindo mais. Mas não chega a atrapalhar em nada, assim. Ótimo. A ideia é essa, cara. É você pegar nesse início, né? Na hora que começa a sentir um incômodo que não vai tirar a sua qualidade de vida, mas você já vai, já resolve e fica muito mais fácil, né? Isso aí. Boa. Pode voltar lá o braço, dá uma mexida nos ombros para trás. Como é que está aí? Leve. Mais um mês. Boa. Mais um meizinho. Volto para lá. Valeu. Obrigado de ter topado. Isso. Obrigado a vocês aí. É isso aí. Então, galera, se você curtiu esse vídeo, deixa um like aqui, se inscreve no canal. A ideia de trazer o Alisson é mostrar para vocês que dá para ficar bom. É só seguir as orientações, fazer certinho, né? Então, o Alisson foi um cara que confiou no nosso trabalho, fez tudo certinho, está fazendo as manutenções, está cuidando da saúde dele, fazendo musculação, toda a parte necessária para ele continuar bem sozinho. E a Quiro vai só fazendo os ajustes finos quando precisa. É isso aí. Certo? Para o resto da vida. É isso aí. A Quiro é para o resto da vida. Entrou para o clubinho agora. Beleza? Então, se você quer entrar para o clubinho também, tem link de agendamento aqui. Vai ser um prazer te atender. Eu sou o Rodrigo, atendo na Unidade Paulista da Quero Quiro. Se inscreve no nosso canal, ajuda a gente a chegar a um milhão de inscritos para levar a Quiropráxia para o Brasil inteiro. E é isso aí. Até a próxima. Tchau! Tchau!